Olá, meu nome é Roberto Oliveira e hoje eu vou te ensinar um remédio para tratar a impotência sexual masculina. Mas antes de eu te revelar esses remédios secretos, eu preciso te deixar algo bem claro. Esta dica vai lhe ajudar muito se você sofre com dificuldade de eleição, mas ela não será a cura definitiva do seu problema. Apenas irá ajudar a melhorar seu desempenho. Então, se você sofre deste mal e busca a cura definitiva, recomendo que acesse a descrição deste vídeo. Isso é um remédio que ajuda até hoje milhares de homens a recuperar sua eleição firme e saudável. Então, depois do vídeo, corre lá e acesse o site, ok? Se você é novo por aqui e deseja mais informações sobre este tema, se inscreva e ative o sininho de notificações. Se já é inscrito, deixe aquele like para ajudar, ok? Vamos dar um remédio que irá resolver seu problema de eleição. Remédio natural sem contraindicação Recentemente, pesquisadores descobriram novos remédios para impotência que são alternativas muito melhores do que estes medicamentos ultrapassados, uma vez que são feitos com compostos naturais e são um excelente estimulante sexual. Dessa forma, podemos citar o extrazais, um viagra natural. Este remédio 100% natural, auxilia na saúde dos corpos cavernosos, deixando-os mais elásticos e aumentando o recebimento de sangue na região peniana. Graças a isso, as eleições se tornam mais potentes, mais duradouras e com orgasmos muito mais intensos, aumentando a sensação de prazer durante a ejaculação. Extrazais, original, é um remédio natural para impotência masculina, feito à base de plantas e ervas medicinais, livre de efeitos colaterais e reações adversas. Se você sofre com problemas de eleição, experimente esse potente estimulante capaz de turbinar sua vida sexual com eleições diárias naturalmente. Volto a lembrá-lo que este remédio pode funcionar para melhorar seu desempenho, mas se realmente você já tentou de tudo e não conseguiu resolver o seu problema, eu posso te recomendar um tratamento mais certo no momento, que também é 100% natural e já foi testado e aprovado por milhares de homens em todo o país. Deixei o link do tratamento logo abaixo na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Clica lá para saber mais, tá bem? E este foi o vídeo de hoje. Deixe aquele like, seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!